E por todos os agios, procurando uma flor para lhe ouvir tal, Em lugar algum eu encontrei a flor perfeita pra lhe dar. Ninguém sabia onde eu tava, esta flor de mimosa perfeição. Ela se chama flor da mãe, e só nasce no jarreiro do coração. Enfeita nossos sonhos, perfuma nossa ilusão. Flor divina que suponho faz milagres em oração. Nesse dia de carinho, quero senti-la no peito. Inebriando minha alma, flor mamãe, amor perfeito. Flor mamãe, amor. Perfeito... 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 Obrigado.